Sabe aquela série que eu vivo regularmente falando nos vídeos de From? Então, hoje chegou o dia do indicar ela pra vocês. Na verdade, eu já tinha indicado ela em outras redes sociais e agora eu vou trazer essa indicação aqui pro YouTube. Quero falar um pouquinho mais sobre ela, me aprofundar em alguns pontos. No caso, eu estou falando de Cilo, uma série maravilhosa que eu tô acompanhando semanalmente lá no Apple TV+. Ela é baseada na trilogia Best Seller do Hug Howell, já tá renovada pra segunda temporada. E assim, a série entrega muito mistério e diferente de From, que quase não entrega respostas, Na verdade, ela consegue entregar respostas à medida que ela vai intensificando os novos mistérios. Vale muito a pena ser conferida e hoje eu quero falar um pouco sobre ela sem spoilers no começo, pra quem ainda não assistiu. Quero falar aí os pontos positivos dela que vão fazer você ficar entretido. Também quero conversar um pouco sobre algumas coisas que a gente foi ver durante as semanas, nesses episódios que já foram lançados. E quando chegar no final de temporada, eu vou fazer um vídeo sobre ele, então podem ficar tranquilos. Mas esse vídeo em questão, eu peguei algumas coisas dos próprios livros e trouxe aqui pra tentar dar uma esplanada no que pode ser o mistério da série. Até porque a gente não sabe se a série vai seguir 100% igual aos livros. Mas eu vou trazer alguns spoilers dos livros, então se você quiser saber spoilers da metade pro final do vídeo, teremos vários. E antes de eu continuar a falar sobre Silo, não esquece de já clicar no outro like, que é muito importante. Apoie o meu conteúdo, então clica lá. Se inscreve aqui no canal no botão vermelho pra receber próximos vídeos de séries e de filmes. Falo muito sobre isso aqui. E também não esquece de comentar lá embaixo o que você tá achando da série, se você tá assistindo e suas teorias, se você concorda com o que vai acontecer com o livro, se era a expectativa que você tinha. E se você não concorda também, pode colocar também. E claro, se você pretende assistir a série, coloca lá comigo, eu quero muito saber quem vai assistir depois da minha recomendação. Vamos lá, pra quem não conhece essa série, ela é ambientada em uma distopia, onde milhares de pessoas vivem em um bunker subterrâneo, embaixo da terra conhecido como Silo. E essas pessoas ficaram confinadas nesse local, enquanto esperam que o planeta se recupere de um evento catastrófico. Esse Silo é um lugar autossustentável que tem um gerador ali gigante que provém energia pra tudo que tá rolando ali dentro. E esse gerador foi uma das melhores coisas que a série introduziu, porque o episódio que esse gerador ali dá um problema, é o melhor episódio dessa temporada. A gente vê uma correria ali acontecendo pra fazer com que esse gerador volte a funcionar, e essa correria te deixa assim, ó, com o coração disparado. É muito bom. Mas calma que não é só esse episódio que é muito bom, tá? Tem outros episódios legais aqui na temporada, já que um dos grandes mistérios é a gente tentar entender o que aconteceu com o mundo lá fora, quem construiu esse Silo, quando essas pessoas vão poder sair desse Silo. Será que algum dia o mundo vai se tornar habitável novamente? É tanto mistério legal que é até difícil enumerar aqui. E a cereja do bolo desses mistérios, que é o grande ponto que a série começa a trabalhar aí, à medida que os episódios vão avançando, é sobre o passado desse Silo. A gente fica tentando entender o porquê as pessoas daquele Silo não podem conhecer o passado, não podem conhecer os itens do passado. E o que aconteceu nesse passado pra que as pessoas não pudessem saber sobre ele? O porquê os itens do passado que sobraram ali dentro do Silo tiveram que ser retidos? O porquê que eles são considerados relíquias? O porquê essas relíquias são irregulares e podem acarretar em séries problemas pra pessoa que tiver elas? Muitas perguntas, e perguntas essas que vão gerar problemas pra alguns personagens. Então já espere que alguns personagens se ferrem por conta das relíquias. E a história apresentada aqui vai crescendo muito à medida que os episódios vão passando, vai se tornando mais emocionante, vai se tornando mais frenética, mais intensa. Tanto que na maior parte do nosso tempo a gente acompanha a história da Juliette, uma engenheira que se tornou a xerife do Silo e ela começou a questionar as leis daquele local, questionar as omissões de informações que ocorrem ali. E também contradizer as pessoas no comando. Porquê que essas relíquias são contrabandeadas? Porquê que a gente não pode falar do passado? Porquê isso é crime? Esse enredo sobre o passado ser apagado é o carne dessa série. E quanto mais respostas a gente recebe da série, mais perguntas são abertas. Mas ao mesmo tempo a gente recebe as respostas. E as histórias mais amplas, lentamente, são desenterradas. E às poucas a gente também tem que entender o porquê o xerife Becker e a sua esposa Alison decidiram sair do Silo. O porquê a perfeita Ruth é obrigada a guardar segredos. E quais segredos são esses? Tudo isso se conecta ao enredo central da Juliette e o mistério vai te corroendo de uma maneira muito boa, sabe? O suspense aqui é ótimo e ele te prende na história, além de também conseguir trazer críticas importantes, como a separação em níveis aí desse Silo, que traz aquele debate sobre classes. A mesma coisa que acontece em Snowpiercer, Expresso da Manhã. É legal que eles mostram que às vezes ficar enclausurado deixa as pessoas meio birutas. E também a divisão em classes dentro de um lugar fechado nem sempre é a coisa mais legal de se fazer, sabe? Porque algumas classes podem começar a brigar, discutir, rebeliões podem acontecer, segredos podem ser ali meio que enterrados, jogados por baixo do tapete. Toda essa comunidade aqui na série é muito bem trabalhada e não só trabalhada em torno do enredo, mas em si, trabalhada também na parte visual, na parte de efeitos, os efeitos aqui, a construção do Silo é maravilhosa. E antes de terminar essa parte sem spoilers, eu preciso demonstrar minha total admiração pra Rebecca Furt. Ela é uma atriz muito boa que consegue fazer com que a Juliette se torne aquela personagem fodona que a gente gosta de acompanhar. Ela tem determinação, ela tem resiliência, ela vai atrás do que ela precisa. Ela merece muitas salvas de palmas pelo que ela tá conseguindo fazer com essa série, porque ela é uma protagonista que carrega os episódios nas costas. Poucos outros personagens interagem com ela e quando interage, ainda assim, tudo é em torno dela. É muito difícil aqui na série ter núcleos separados. Na verdade, ela sempre tá no centro. E é isso. Silo merece sua atenção na Apple TV+. São dez episódios, vocês vão gostar. Assistam pra gente conversar mais. Me chamem no Instagram pra gente debater mais sobre teorias, que vocês têm a falar sobre Silo. Me conta aí nos comentários se vocês pretendem assistir. Clica no like, que é muito importante. Se ainda não clicou, se inscreve no canal no botão vermelho. E a partir desse momento, teremos spoilers. Onde eu vou falar mais sobre os mistérios da série, sobre o que tá nos livros, o que pode ser abordado na série. Bastante coisa pra gente conversar. A cada nova semana, Silo nos entrega mais e mais mistérios sobre tudo que tá acontecendo lá dentro e também lá fora. Nós descobrimos recentemente que tem uma resistência dentro do Silo chamada Os Guardiões da Chama. E esses guardiões querem manter viva as lembranças do passado do Silo. E por isso eles escondem várias relíquias que vão ali desde filmadoras até mesmo revistas com fotos de praia. Que são coisas que a maioria das pessoas lá do Silo desconhecem. E com isso nós nos perguntamos o porquê que as pessoas no poder do Silo demonizam tanto coisas do passado. Será que é pras pessoas do Silo não criarem falsas esperanças de um futuro inalcançável? Será que é pras pessoas não idealizarem algo que provavelmente elas nunca verão? Qual o motivo pra eles quererem destruir tudo do passado? Quando rolou a rebelião pra eles quererem destruir? Qual foi o estopinho? Eu aposto que essas coisas vão ser desenroladas ainda no final dessa primeira temporada. Então eu vou deixar esse ponto pra gente conversar um pouco mais lá no vídeo do final de temporada. Mas eu já quero até saber de vocês o que vocês acham. Eu acho que é pro pessoal realmente não idealizar o futuro que eles nunca vão ver. Mas posso tá errado. Então coloca lá nos comentários a sua teoria. E eu acho legal que algumas dessas perguntas podem ser respondidas com aquele HD que a Juliette encontrou no episódio mais recente. Porém tem algumas pessoas dentro desse Silo que estão destinadas a observar todos e também a eliminar pessoas que perguntem demais. E uma dessas pessoas é o Robert, que sabe que a Juliette tá próxima de encontrar respostas. E por algum motivo ele e sua equipe querem impedir ela. Tanto que a maioria dos guardiões da chama foram eliminados. Tanto que algumas pessoas lá dentro do Silo não podem ter filhos. Tanto que esse sistema de separação de níveis acaba meio que destoando bastante. Colocando pessoas lá embaixo, pessoas lá em cima. Então tudo dentro desse Silo é uma grande guerra fria que tá acontecendo aos poucos e muita gente nem tá percebendo. E a tadinha da Juliette vai ter que se esconder do Robert nos próximos episódios porque ele tá perseguindo ela, né? Tá com sangue nos olhos pra encontrar ela. E mesmo com todas essas perguntas, eu acho legal que Silo é uma série que tem uma base muito forte pra se autossustentar. E quanto mais a gente se questiona sobre as coisas que a gente acabou de mencionar e também sobre outras coisas que eu não mencionei, como por exemplo, aquele telão do refeitório que eu fico pensando, aquele telão é manipulado ou não? Até porque a gente viu que aquele telão mostrou o ambiente verde num piscar de olhos muito rápido. E também a gente viu que o visor do capacete do xerife também tinha mostrado uma paisagem toda verde do lado de fora. E até certo ponto eu tinha pensado, nossa, eles querem mostrar uma visão otimista. Mas eu também pensei, se eles querem tanto mostrar uma visão otimista, por que que eles não deixam no refeitório a paisagem toda verde? Não deixam aquela paisagem lá meio que desolada, sem nada e morta? Será que eles querem assustar as pessoas de dentro pra as pessoas continuarem dentro? Será que é uma estratégia isso? Porque não faz muito sentido mostrar pras pessoas que tão saindo pra morrer. Tanto que quando eu comecei a assistir a série, que a gente viu o primeiro episódio que foi mega impactante, da Alison saindo ali, né? Pro lado de fora, eu até falei, nossa, ela vai descobrir que o mundo tá normal e todo mundo ali tá sendo enganado. Eu não conhecia a história dos livros antes. Mas depois eu fui procurar pra saber um pouco mais. E eu fiquei, nossa, agora sim. E ela morre. E eu falei, nossa, essa morte foi falsa. Inventar essa morte. Mas não era inventada. Ou era inventada, depende, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a série é legal, porque ela traz esse mistério muito da hora sobre o que tem do lado de fora. Será que o lado de fora é realmente tóxico? Todas essas questões ficam ecoando na minha cabeça durante os episódios. E mesmo que eu já tenha visto a história dos livros, que respondem algumas coisas, ainda assim, eu não consigo acreditar 100% nos livros. Pra vocês terem ideia de quão bitolada eu tô ficando. Acho que Fronk tá me deixando assim. Por exemplo, nos livros, o mundo exterior é mortal e venenoso. E as pessoas, quando saem do silo, sufocam e morrem com ar. Isso ocorre porque os trajes ali do silo, né? Que são destinados pra protegê-los das toxinas perigosas. Na verdade, não protegem eles de nada. Além disso, a câmera do refeitório apresenta a verdade sobre o mundo exterior. Então eles não omitem nada. Aquela câmera que tá mostrando ali fora é a realidade. Porém, a viseira do xerife e da Allison foram manipuladas pra mostrar pra eles o mundo exterior totalmente agradável. Coisa que não era tão agradável, porque o xerife tirou o capacete e acabou morrendo sufocado. Então no livro, o mundo exterior realmente é inabitável. Mas será que aqui na série eles vão abordar da mesma maneira? Eu fico pensando nisso, sabe? O que vocês acham? Até coloca aí nos comentários que eu quero muito saber. Ah, e eu tenho outro ponto a destacar aqui, que é sobre a escada do silo, né? O silo é só escada, não tem elevador. E eles poderiam ter construído o elevador. Mas, pra mim, eles não construíram o elevador porque eles querem manter o pessoal no peso, sabe? Manter o pessoal aí com shape legal. Porque imagina subir, descer aquilo todo dia. Deve ser um cansaço extremo. E também fazer com que as pessoas façam um exercício involuntário. Quem tem artrite e artrose tá ferrado. Mas quem não tem, vai ficar em forma, provavelmente. Imagina subir, sei lá, 40 níveis todo dia. Várias vezes ao dia, deve ser cansativo. Então eu imagino que isso seja pra regular a saúde das pessoas, o peso, né? Eu acho que é uma coisa mais ou menos assim. Posso tá errado? Posso. Mas eu quero até saber de vocês. O que vocês acham que tem a ver aí a relação das escadas, não ter elevador? Eu sempre fiquei me questionando isso desde o primeiro episódio. Porque são 144 níveis, gente. Então imagina ficar subindo e descendo isso. Deve ser uma tortura descomunal. Mas agora vamos falar da parte mais importante desse vídeo, que é sobre quem criou o silo. E essa parte é um grande spoiler dos livros, porque ela tá no terceiro livro, que é o Legado. Então se você não quiser saber, já fica avisado. Mas no livro a gente acaba descobrindo que os silos foram ordenados ali pra serem construídos em 2049. Uma infinidade deles foi construída pelo governo federal dos Estados Unidos. No caso de um ataque catastrófico, né? Que colocaria o futuro da humanidade em risco. Então eles acabaram construindo esses silos. O design foi arquitetônico. Foi previamente pensado. E todo moldado pensando em várias características. E o projeto foi finalizado em 2052. Criando um sistema ali de abrigos subterrâneos. Que consiste em 50 silos individuais separadas por vários locais. E nesse mesmo ano, ocorreu uma explosão nuclear na Terra. Que tornou o mundo inabitável. Porém, ninguém sabe o que realmente causou essas explosões. Ou quem causou. Só se sabe que o ar ficou venenoso. E as pessoas tiveram que entrar no silo urgentemente. Então o livro responde quem criou o silo. Eu acho que a série ainda vai trazer mais detalhes. Talvez criar coisas novas em torno de quem criou o silo. Na minha perspectiva, né? E o ponto legal sobre os silos, né? É que a Juliette foi uma das primeiras pessoas que conseguiu usar o traje. Modificar esse tal traje. Pra ela sair de dentro do silo com segurança. Ela foi desbravar aquele mundo hostil à volta dela, né? Que foi destruído por essa explosão. E ela acabou encontrando outro silo. Porque existe mais ou menos uns 18 silos espalhados por aí. E ela até chega a um deles. Mas isso fica pra outro vídeo. Talvez lá no final de temporada. Dependendo de como a temporada caminhar. De como a temporada vai se finalizar. Mas o ponto que eu quero chegar antes de terminar esse vídeo. É que os livros explicam muitas coisas que a gente quer saber sobre silo. E isso é um ponto muito legal. Mas eles também não explicam tudo. E isso vai deixar lacunas pra própria série complementar. Eu imagino que essa trilogia literária possa ser adaptada de uma maneira diferente pela Apple. Mas preservando a essência dos livros. Tanto que o próprio criador dos livros elogiou a série. Porque ela permanece muito fiel ao que tá rolando no primeiro livro. Então eu espero que a série da Apple continue agradando o próprio escritor. E coloque elementos novos que façam que a trama funcione melhor. Que caminhe melhor. Eu tô gostando muito do desenrolar. Então se eles continuarem desse jeito pra mim tá ótimo. Mas seria legal uma segunda temporada. Ver já a Juliette saindo do silo. Alguma coisa mais ou menos assim. Eles caminharam um pouquinho mais rápido. A série tem muito potencial. Tanto que me lembrou a época boa de The 100, sabe? Eu adorava quando The 100 era dentro da nave. Eu dentro do bunker. Nossa, era as melhores épocas de The 100. E eu tava com saudade de uma série nesse estilo. E eu recebi. E essa foi a minha recomendação de hoje. Esse foi o meu vídeo falando um pouquinho mais sobre essa série. Que eu tô curtindo bastante. Quero saber de vocês. Vocês estão gostando? Já assistiram? É, ouça ouvir meus comentários. Coloca aí embaixo suas teorias. O que você espera pro final de temporada. O que você espera pras próximas temporadas. Já leu os livros? Coloca aí também. Não esquece de clicar no botão do like. É muito importante se não não clicou. Se inscreve no canal no botão vermelho. Gente, muito obrigada por assistirem. Beijo e tchau.